Olá alunos da turma 3001, hoje daremos início ao conteúdo referente ao nosso segundo bimestre. Começando o nosso estudo por o estudo da isomeria. A isomeria já vem sendo estudada desde 1823. Dentre os químicos que se especializaram ou estudaram a isomeria, destaque-se o Frederic Walsh, ele faz a síntese da ureia a partir do cianato de amônia. E o que ele percebeu durante essa síntese? Que esses elementos, ou seja, na verdade esses compostos, eles tinham fórmula molecular semelhante, apesar de serem compostos totalmente diferentes. E é assim que nós vamos, o que? Daqui pra frente, analisar todo e qualquer isômero. Então, pra mim ter um isômero, eu preciso ter um composto que tenha a mesma fórmula molecular, mas que seja compostos diferentes. Definição de isômeros. São compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém são compostos diferentes. Vamos para as estruturas das exoses. Então, todas elas têm fórmula o quê? Fórmula molecular C6H12O6, porém, todos esses compostos são o quê? Diferente, eu tenho a glicose, a frutose e a galactose. Então, gente, toda vez que a gente for fazer análise de isômeros, a gente tem que ter a definição na nossa... Essa definição tem que estar sempre presente, ou seja, que vai ter que ter a mesma fórmula molecular e que os compostos sejam diferentes. Se uma dessas hipóteses não for válida, então eu não vou ter um isômero. Então, toda vez que para mim ter um isômero, eu preciso ter o quê? Mesma fórmula molecular e os compostos precisam ser diferentes. E como que eu vou identificar esses compostos diferentes? Justamente por o quê? Por a nomenclatura deles. Então, isso daqui está falando que essa é a glicose, essa primeira estrutura é a glicose, essa estrutura é a frutose, e essa estrutura é a galactose. Então, os compostos são diferentes. Com a mesma fórmula molecular, então é um isômero. Isomeria plana ou constitucional. Ela é subdividida em isomeria de cadeia, de posição, função, metameria ou compensação, e tautomeria. Isômero de cadeia. Como o próprio nome já diz, se é um isômero, a fórmula molecular vai ter que ser o quê? Igual. Os compostos precisam ser diferentes. Como eu avalio isso? Lendo a nomenclatura dos compostos. Aqui eu estou falando que eu tenho o quê? O 1-propeno, e aqui eu tenho o ciclopropano. Então, são compostos diferentes, com a mesma fórmula molecular. Então, é um isômero. Mas como que eu vou identificar se é isomeria de cadeia? Então, eu vou olhar justamente a cadeia. Eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Essa é a diferença. Eles são isômeros, mas as cadeias são o quê? Diferentes. Mas a cadeia também pode ser diferente se eu olhar o quê? Uma cadeia normal, e aqui eu tenho uma cadeia o quê? Ramificada. Então, são dois tipos para mim avaliar um isômero de cadeia. É como quando a gente estudou a classificação das cadeias carbônicas. Lembra que eu classificava uma cadeia em aberta, fechada, normal ou ramificada. Então, aqui a gente vai trazer essa ideia, só que só para os isômeros de cadeia. Então, um isômero de cadeia, o que ele vai ter diferente? Justamente a cadeia, que pode ser uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. Um isômero de posição, como o próprio nome já diz para a gente, o que vai ser de diferente nele? A posição de alguma coisa. Nesse primeiro exemplo, é a posição da ramificação, que é diferente. Um está na posição 2, e o outro, na outra estrutura, a ramificação está na posição 3. Mas o que também pode mudar? A posição da insaturação. Enquanto nessa primeira estrutura, essa insaturação está entre o carbono 1 e o carbono 2, nessa segunda estrutura, está entre o carbono 2 e o carbono 3. Lembrando que eu só pude classificar isso como um isômero de posição, por quê? Essas estruturas apresentam a mesma fórmula molecular, porém são compostos diferentes. Aqui eu tenho 2-metilhexano e aqui eu tenho o quê? O 3-metilhexano. Neste segundo exemplo, a fórmula molecular é o C4H6, só que essa primeira estrutura, ela é o quê? É o butino 1. E a segunda é o quê? O butino 2. Então, o quê? São estruturas diferentes. Eu não posso dizer que o butino 1 é o butino 2, porque não é. Neste segundo exemplo, a fórmula molecular C4H6, aí eu tenho a primeira estrutura, é o but, 1, 2, 3, 4. But 1, por quê? A insaturação está no menor átomo de carbono possível, que é o 1. E 1, por quê o quê? Uma ligação tripla. E O, por quê o quê? Um hidrocarboneto. Só para relembrar a nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? A segunda estrutura, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. But 2, por quê? É o menor átomo de carbono possível, que está o quê? A minha insaturação, ou seja, a minha tripla ligação. In vai identificar o quê? Justamente essa tripla ligação. E O, por quê o quê? É um hidrocarboneto. Então, aqui eu também considerei como um isômero, por quê? A fórmula molecular de ambos é a mesma, porém, os compostos são o quê? Diferentes. Isômero de função. Como o próprio nome já diz, um isômero de função precisa ter o quê? Funções diferentes. Porém, a fórmula molecular tem que ser a mesma e o composto precisa o quê? Ser diferente. Então, aqui, a isômeria de função, eu tenho aqui um álcool. Professora, como que eu sei que é um álcool mesmo? Aqui, hidroxila na cadeia. Carbonos saturados com hidroxila na cadeia. Então, eu tenho um álcool. E aqui eu tenho o quê? Um éter. Como que eu sei que é um éter mesmo? Porque eu tenho o quê? O oxigênio no meio da cadeia carbônica. Para mim, ver que as funções são diferentes, de novo, vou o quê? Sempre olhar a nomenclatura. Esse aqui é o quê? É o metoximetano e esse aqui é o quê? O etanol. Nesse segundo par de estrutura, aqui, nós conseguimos ver que aqui eu tenho o quê? O metanal, que é um aldeído, e aqui eu tenho o quê? A propanona, que é uma cetona. Então, a função orgânica é diferente. Então, é um isômero de função. Mas é um isômero de função por quê? Porque a fórmula molecular é a mesma e as estruturas, os compostos, são o quê? Diferentes. E tautomeria e compensação. Eu vou ter esse tipo de isômeria quando eu tiver o quê? Um heteroátomo na cadeia. Professora, mas o que é o heteroátomo? É qualquer coisa que seja diferente de quê? De carbono e hidrogênio. Então, nesse primeiro exemplo, o meu heteroátomo é o oxigênio no meio da cadeia. Nesse segundo exemplo, o meu heteroátomo é o quê? É o nitrogênio. Lembra que o heteroátomo atrapalha a sequência de átomos de carbono e hidrogênio numa cadeia. Então, nesse primeiro, nós sabemos que é um isômero porque os compostos são diferentes, mas a fórmula molecular é igual. Nesse segundo, a mesma coisa. Os compostos são diferentes. É só olhar a nomenclatura. Compostos diferentes, mas a fórmula molecular é igual. A tautomeria. Só vai existir esses dois tipos de tautômeros. De isômeria e de tautomeria. Uma vai ser esse equilíbrio, cetona, enol, e o outro um equilíbrio, aldeído, enol. Mas por que equilíbrio? Está vendo que aqui a seta mudou? É uma seta ino e uma seta o quê? Vindo. A mesma coisa. Quando eu tenho seta única, saiu daqui e formou. Quando eu tenho seta dupla, quer dizer que está em equilíbrio. Ora, ele é essa estrutura. Ora, o seu composto é essa estrutura. E como que eu vou diferenciar um equilíbrio? Ceto, enol e um aldeído enol. Justamente por a função orgânica. Lembra que aqui, carbonila, no meio da cadeia eu tenho o quê? Uma cetona. E esta é a função do enol. Oxigênio com uma dupla ligação. E o aldeído, como que eu identifico? A carbonila no final da cadeia e esse carbono da carbonila ligado ao hidrogênio. Aí eu tenho o quê? Um aldeído. E aqui de novo, a função do enol. Que é o quê? Uma dupla hidroxila. Lembrando que para mim classificar eles como isômeros, a fórmula molecular dos dois compostos tem que ser a mesma, C4H10O, e os compostos são diferentes. Aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho uma cetona. Mesma coisa vai acontecer para o equilíbrio aldeído enol. A fórmula molecular é a mesma, mas os compostos são diferentes.